Olhe bem para esse mapa. Ele retrata o número absoluto de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Paraná no dia 22 de março. Agora, veja este mapa que registra o número total de casos confirmados no estado um mês depois, no dia 22 de abril. A escala que começa com os pontos em azul, registrando de 1 a 5 casos por município, se dissemina por várias cidades do Paraná. Agora, com escalas de outras cores, que passam dos 400 casos registrados, que é a situação atual da capital Curitiba. Este é o trabalho que uniu o professor do Departamento de Economia da UFPR, Júnior Garcia, aos dados obtidos da Secretaria Estadual da Saúde, com a distribuição dos casos no espaço e no tempo. A partir do site do Nesd, que é o Núcleo de Estudos de Economia Social e Demografia Econômica, e também da sua página no Facebook, é possível acompanhar a evolução dos casos diariamente. A preparação de mapas é uma forma de melhorar a visualização das informações. Os dados são apresentados em dois formatos. Mapas com o número acumulado de casos confirmados por Covid-19 por município do Paraná e o índice de incidência de casos confirmados por Covid-19 por 100 mil pessoas e por município. O índice de incidência é uma padronização dos casos por 100 mil pessoas, o que permite a comparação entre os municípios de diferentes tamanhos. As informações contidas nos mapas podem ajudar a salvar vidas, auxiliando as autoridades de saúde na tomada de decisões rápidas e precisas. Com base nos mapas, o governo pode, por exemplo, melhor avaliar como organizar o sistema logístico para levar a cada região do estado os equipamentos necessários para atender as populações afetadas e quais municípios ou mesmo grupo de municípios precisam ter ações mais efetivas para conter o contágio de outras pessoas. Os mapas disponibilizados pelo NERD também apresentam as principais rodovias federais e estaduais pavimentadas. Essa informação permite que o governo e mesmo empresas de transporte possam definir as estratégias de ações relacionadas a quem transita por essas rodovias, identificando pontos de maior atenção nas ações de contenção do avanço do Covid-19 no estado do Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.